Na minha vida, revidar nunca foi uma opção. Não sei porquê naquele dia. Aí, eu soube que teve um assassinato aqui perto. Sabe o funcionário que trabalhou aqui ontem? O nome dele é Ethan. Eu conheço bem esse sentimento de encontrar alguém que você queira matar durante a sua vida. É brincadeira. Eu matei eles. Depois que eu matei, eu descobri que eles mereciam morrer. Mas despertas que Kim era, na verdade, o Yoh, o suspeito do assassinato em sede de Gan-Wong. Eu assassinei duas pessoas, mas não existem próprios. Com licença, senhor. Eu posso explicar. É só seguir os seus instintos. Você é só um assassino. Você é diferente? Você vai acabar sendo percumprido. Você vai acabar sendo percumprido. Mesmo sem saída, essa é a minha escolha. Você vai falar. Você vai acabar sendo percumprido. Você vai acabar sendo percumprido. Você vai ficar sem percebido. Aqui está eu ou2. Uma coisa. Eu vou 이야기를.